Olá, Romário. Eu te chamei com urgência porque eu precisava muito falar com você. Obrigado por ter vindo. É pra conversar? Achei que você já fosse pagar, peixe. Uma curiosidade. Mesmo deputado, você ainda chama todo mundo de peixe? Na Câmara não, ei. Não dá pra chamar deputado de peixe. Não? Não. Lá eu chamo de nobre fruto do mar. Bom, eu te chamei pra falar sobre essa história de penhorar o passe do Dedé. Por quê? Dá dó do Dedé? Dó dá, mas não do Dedé. Dá dó do Vasco. Desculpa, mas achei que foi um golpe baixo. Mas, peixe, com a minha altura você queria o quê? Um golpe alto? Essa notícia caiu como uma bomba no elenco. Vai enfrentar dinamite só com bomba, né, peixe? Você precisa maneirar. Pense nisso. Maneirar nada, pô. Se fosse o Henricão aí nessa cadeira, ele ia me pagar, peixe. Pô, agora você fica enrolando. Eu joguei no Vasco há muito tempo. Ih, peixe, esse dinamite é teu pavio muito curto. No site e anima a galera.